Olá, estamos aqui no programa Verbum, hoje terça-feira, dia 6 de março. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 18, 21 a 35 são os versículos, e diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos na quaresma e a igreja nos convida a refletir, através do Evangelho de Mateus, capítulo 18, sobre o perdão. O tema do perdão é frequente nos Evangelhos, porque para seguirmos Jesus é necessário aprendermos a perdoar, termos um coração misericordioso. Talvez, justamente por esta dificuldade que temos em perdoar, é que esse tema é tão frequente no Evangelho. Jesus nos dirá para perdoarmos setenta vezes sete. Aquele empregado não perdoou aquele que lhe devia, mas lhe queria o perdão. E nós hoje? Quem nós precisamos perdoar? Quais são as pessoas que necessitam do nosso perdão e nós, ao mesmo tempo, necessitamos do perdão dos nossos irmãos e irmãs? Que nesta quaresma, através dos nossos exercícios, do jejum, da caridade, da oração, possamos encontrar o coração misericordioso e buscarmos, do fundo do nosso coração, um coração semelhante ao coração de Jesus. Deus te abençoe e te guarde em sua caminhada quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.